Duas empresas públicas Gavial ou Leão Adin partiu para cima de Magasaki, mas o inesperado aconteceu, antes de Adin fazer qualquer coisa com Magasaki, Nagasaki chegou e usou o Sparaí proibido, chamado Clones Infinitos, assim ajudou Magasaki, então os dois foram para cima de Adin, mas os guerreiros da vila de Adin chegaram, tentaram impedir que Magasaki e Nagasaki matassem Adin, só que o inevitável aconteceu, Magasaki soltou o poder da águia dourada, assim matando um quarto do exército feroz, e feriu gravemente Adin e depois os soldados que sobraram levaram Adin para a vila feroz de volta depois de toda essa confusão uma menina chamada Namutaki, pediu Nagasaki em namoro, Kazumi Vua ficou indignada, pois ela também gostava de Nagasaki, Nagasaki aceitou o pedido então as duas tiveram um conflito até que se ouviu um barulho de cobras, se movendo aí apareceu o aba uma menina, ela sequestrou Namutaki, e contratou dois jovens para mentirem para Nagasaki, os dois jovens foram atrás de Nagasaki, quando os dois jovens o encontraram disseram a ele, Magasaki a sequestrou, disse um jovem, quem? Pergunta Nagasaki, sua namorada, Nagasaki Isso é verdade? Sim Responde o outro jovem Nagasaki, sai dali extremamente estressado, mas Kazumi chega e conta a Nagasaki o que aconteceu, mais uma vez a aba aparece com seu animal a cobra, e jogou o animal da sua vila em cima de Nagasaki, o animal era anaconda, mas surge Magasaki que cria duas asas douradas e com elas entra na frente, defendo seu amigo com as asas da justiça, aí foi para cima de Adin e os dois tinham forças inigualáveis, e Magasaki disse a aba, Você é a primeira pessoa que se iguala a me, na questão de poder Você não viu nada ainda Magasaki fala a aba Os dois pararam de brigar e começaram a conversar, oito dias depois do ocorrido Magasaki começou a namorar com a aba, só que nenhuma das duas vilas aceitavam o namoro, até que quando os dois completaram um mês de namoro, a vila das cobras os atacaram durante um encontro, a aba fugiu de medo dali, em diante o amor entre os dois ficou proibido Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal Meta de Likes 10 para o terceiro episódio